Fala rapaziada do canal Chonado YT, começando mais um vídeo aqui pra você, tô iniciando aí galera, o segundo tempo, é isso aí ó, tô aí dentro do carro, vou levar o carro ali pra dar uma geral por fora né, que tá bem sujo, choveu esses dias aí, que tá bem sujo, são exatamente 4h23, vou deixar vocês olharem aí ó, não sei se vai focar aí, bem aqui ó, 4h23 da tarde. Começando o nosso segundo tempo, pra você que não me conhece, meu nome é Anderson Nogueira, esse é o canal Chonado YT, aqui você vai encontrar diversos tipos de vídeo, vlog, obra, vídeo trabalhando, com a família, então já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de novos vídeos e vem com a gente pro meu segundo tempo. Voltei aí rapaziada, são exatamente 8h06 da noite já, naquela hora aí eu deixei com vocês, passei no posto, abasteci, joguei uma água no carro, tá aí ó, vou mostrar pra vocês aí ó, 8h06 aí ó, estão vendo aí no rádio. Dei uma paradinha aqui agora pra abastecer a energia, eu tava em Del Castilho, é... peraí... Eu tava em Del Castilho, aí fui pra Zona Sul, depois fui pro Recumprido, fui pra Barra e agora eu tô no Recreio dos Bandeirantes. Tomou um pouquinho de Gatorade. Pra repor energia, 8h e vão ter muito mais. Não consegui parar antes porque eu fui pegando viagem uma atrás da outra, então ó, vão tocando o barco, até onde aguentar, até a manhã de manhã. Vamos lá pessoal, valeu, acompanha aí, se der eu filmo um pouquinho do trânsito, beleza galera? Valeu. Deixa o like aí, se já esqueceu, já vai deixando o like, valeu. É isso aí rapaziada, é isso aí que vocês estão vendo mesmo ó, 1h16 da matina, ó, abastecendo novamente, saindo aqui do posto. Toma aí no batidão da madrugada. Zerou o gás aqui do carro, parei aqui pra abastecer de novo. Vamos com a gente. Vamos com a gente, que ainda falta muito, até chegar 6h. Vou dar uma encostadinha aqui agora. Vou virar a câmera aí, pera pra vocês, pera aí. Tá aí rapaziada, toma aí ó, 1h17 da manhã. Parada aqui no posto Shell, na Barra da Tijuca. Estou aqui próximo do, do centro médico que da, no Le Monde, Barra Shopping. Posto Shell aqui. É, vamos tomar aqui um, vou por aqui, já estou por segundo no Gatorade, tomou um pouquinho. Comi um biscoitinho, são 1h17 da manhã. É galera, acha que é fácil, não é fácil não. Aí, comi um clubezinho social. É isso aí galera. Vou acabar de comer aqui e tocar o barco de novo. Então, vou gravando uns pedacinhos aí e depois eu vou editar e vou postar aí pra vocês. Mas é isso aí ó, hoje é sábado já né, eu comecei na sexta-feira por volta de 5 horas, 5 e meia. Já estamos no sábado aí ó, 1h18 da manhã. E deixa eu comer meu clubezinho social aqui né galera. Arrumei a posiçãozinha aqui, botei ele aí no quebra-sol ó, abri aqui meu clubezinho social. Meio motorista parceiro aqui também, limpando o carro. Vocês querem um pedacinho aí ó? Duas em duas horas tem que beliscar um negocinho galera, senão... E o Toreja é muito bom. O dia é pra docinhar né. Galera, da última, do último take aí que eu dei, eu tava no recreio, eu fui na zona sul, na Gávea, aí voltei. Não, minto, eu fui na... é, eu tava no recreio. Aí eu peguei uma viagem pra Gávea. Aí a menina que foi comigo, ela quis voltar comigo, ela pediu pra mim ficar esperando ela lá que ela ia fazer um exame de PCR. Demorou uns 10 minutinhos. Ela voltou comigo, me pagou por fora. Aí voltei pro recreio de novo. Aí peguei uma corrida de novo, lá pra Gávea, pro jockey, pra uma festa. Aí de lá peguei uma pra Copacabana. E aí vim de Copacabana pra Barra da Tijuca agora novamente. Aí deixei a menina lá na casa dela. Na hora que eu deixei ela, o gás acabou. Começou a pitar. Aí eu tive que voltar aqui uns 5km até chegar nesse posto pra poder abastecer. Porque esse carro aqui no álcool, meu, bebe mais do que Opala. E assim, se eu acelerar, chegou o ponto de ter um tracinho ali que é digital e some rapidinho. Bom. Abastecer agora já me vi esse posto aqui, ó. Deu 68 reais. 16 metros. Vamos ver se vai durar bastante. Vou acabar de comer aqui, galera. Vou ligar aqui porque, ó. Nessa hora assim eu tenho que aproveitar o máximo. Porque é hora que eu não tenho trânsito. Então, o máximo de viagem que eu conseguir fazer nesse horário é melhor. Nesse horário é bom pegar esse estilo assim. Barra Zona Sul, Zona Sul Barra. Zona Sul Recreio. Amigo aqui do lado tá saindo. Ele parou pra limpar o tapete do carro. Tá indo no bastidão também. Vou ver se eu tenho até umas 6 horas, mais ou menos. 6 e meia, 7 horas. Depende do movimento, né? Quando eu chego por volta de 2 horas, 2 e meia, 2 e meia, o movimento dá uma caída. Aí quando dá 4 horas, 4 e meia, começa a dar um movimentozinho que o pessoal tá indo embora das festas. Aí quando dá por volta de 5 horas, até 6 horas, também dá um movimento. Tem muita gente que trabalha no sábado e tem gente também que vai pra rodoviária que viaja. Então, vou tentar aproveitar o máximo possível. Vou guardar aqui pela metade. Vou guardar esse pouquinho pra mais tarde, né, galera? É nóis. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Vou ligar aqui pra que ative. E ó, batidão continua. Valeu. Rapaziada, são 7h24 da manhã. Eu ainda tô aqui. Ainda não bati a minha meta. Falta pouco. Chegou mais viagem pra bater, mas era pra alugar muito distante. Eu não quis ir. Aí, ó. 7h24, ó. Dá pra vir aí, não? Tô aí ainda. 7h25 agora. Tô aguardando a última boa. A boa. É isso aí, galera. Já acabou o Gatorade. Já acabou tudo. Tô só aguardando a boa agora. Quando eu finalizar, eu volto aí com vocês. Tá aí, galera. Ó, 8h10. A última viagem. Tô pegando a última viagem aqui que vai bater minha meta. Tô aqui no Rio Cumprido. Aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Tô aguardando aqui a passageira. 8h11, galera. Mas ela tá indo lá pra minha direção. Então, pra mim, vai ser bom e vai fechar a minha meta. Então, pra vocês verem aí que não é fácil. Né? Comecei ontem por volta de 5h30 da tarde. Mais ou menos, né? E tô parando agora. Isso foi o segundo tempo, né? Que eu já tinha passado pelo primeiro tempo. Que é pra uma outra história. Pra um outro vídeo. Agora eu tô aguardando aqui a passageira, galera. Aqui é uma areazinha... Assim, não é tão perigosa, mas é uma areazinha de risco. Né? Ficar com o carro aqui de sopa. Mas... aí, ó. Ai, ai. Cuidado aqui. Ó, opa. Ó, ó o rojão. Ó o rojão. É isso aí, galera. Tô esperando que é passageiro aqui. E quando chegar em casa eu já finalizo. Valeu. Tá aí, pessoal, ó. Meta cumprida. Tá a caminho de casa já, ó. Olha a hora aí, ó. Não sei se vai dar pra focar aí, ó. 9 e 21. Eu já caminho de casa. Aí, ó. O gás, ó. Novamente, ó. Tá até pitando. Apitando e piscando, ó. Porque já tá acabando. Quando ele começa a pitar porque já tá acabando. Mas... Meta foi cumprida. Tô o caminho de casa. Chegando lá eu volto aí com vocês pra finalizar o vídeo. Daqui uns 10 minutinhos eu já tô em casa. Tô a mais ou menos 5 km de casa só. E é isso aí, galera. Segundo tempo finalizado com direito a uma prorrogação. Que a meta era ir até as 6. só que teve uma prorrogação aí e a gente acabou indo até as 9h22. Já volto aí com vocês aí, pessoal. Tô voltando aqui agora com vocês, galera. Pra finalizar esse vídeo. já tô em casa como vocês podem estar vendo aí. Deixa eu ver a hora aqui rapidinho. São 9h54. Eu ainda passei num posto de gasolina pra completar o gás novamente. já tô em casa. Vou fazer agora a montagem e edição do vídeo. Já vou iniciar um outro vídeo aqui agora. Só que pro canal do casal e pra esse canal aqui do Xonado fica esse meu segundo tempo aí de trampo pra vocês que acham que é fácil, né? Que as coisas vêm fácil aí vem com dificuldade. Não com dificuldade, mas vem com luta, né? Com perseverança. Tem uns que tem fácil, outros tem mais ou menos, outros é difícil, né? Então, tô um pouco com sono, não liga não. vou deixando esse vídeo por aqui. É nóis, falou. Até o próximo vídeo. Aô! Xonado!